Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Lu Colecionador E no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês testando o jogo do Papram O cartucho mais poderoso do Mega Drive de 80 megabits E caras, hoje a gente vai testar ele em alguns Mega Drives especiais Eu já fiz um teste mostrando ele em todos os Mega Drives da Tectoy Inclusive se você quiser assistir esse vídeo, eu deixei um card aqui em cima Que eu fiz em vários modelos Mas hoje são outros modelos, os modelos mais especiais Hoje a gente vai estar testando no Mega Vision Que é considerado o clone perfeito do Mega Drive produzido pela Dynacon A gente vai estar testando no Star Drive 2 Que no meu ponto de vista é o melhor clone de Mega Drive E eu já gravei um review completo sobre esse videogame Eu vou deixar mais um card aqui, você clica nesse card para você assistir depois E no Mega Drive Feihau que utiliza imagem em HDMI Emoções fortes podemos sentir E até o final do vídeo eu ainda vou mostrar um teste surpresa com um outro Mega Drive que não está aqui E aí, gostou? Quer saber se o Papram e o cartucho mais poderoso funciona? Então, bora lá! Primeiro teste, está aqui o Mega Vision, está distribuído pela Dynacon Esse aqui é considerado como o clone perfeito Por quê? Porque ele aceita 32X Ele tem entrada para a Sega CD Ele também, na parte de trás, ele tem um chaveamento Então, o console, assim, ele é diferenciado Ele tem um modelo próprio, né? E sem falar essa tampinha aqui de ejetar cartucho É bem interessante também Vamos colocar, vamos ligar ele Ah, é, está desligado, né? Vamos colocar o fiozinho aqui Colocamos o fio O console liga Se o Papram não funcionar, ele vai aparecer a tela do minigame Agora, se o Papram funcionar, ele vai entrar no jogo real, né? Então, está aí um console que é bem diferenciado Ooooooo, o Papram entra na tela do jogo Então, ele reconhece como o videogame dos componentes originais, né? E é claro, agora a gente vai fazer mais um teste Testando o EverDrive Pro Para ver se ele roda jogo de Sega CD nativamente Ó, pessoal, aqui a gente está testando o Mega EverDrive Pro A separação EverDrive Perfeito Pro Então, aqui a gente entra em Sega CD E a gente vai procurar o jogo do Sonic CD Porque eu já fiz vários testes também E ficou faltando esse Será que funciona o Sonic CD? Entramos aqui Então, vamos ver se vai tocar Se o Harger for clone O Sonic CD, ele vai ser reproduzido Só que se for clone, não vai tocar a música Só vai ficar só o áudio Tipo esse aqui, esse aqui é um áudio Vamos ver, se entrar a música O Harger é 100% original Ó, vamos lá Ooooooo Mega Vision da Dynamo passa em 100% dos testes Reproduzindo o Papram e o Mega EverDrive Pro E rodando o Sega CD Já é constatado que roda jogos em MSU Então, bora agora Vamos para o próximo teste Teste número 2 Mega Drive Dolphin Que é o Mega Drive do Golfinho Colecionador, aonde você encontra um Star Drive 2 Desse aí, do Golfinho? Caras, você encontra ele aqui Na casa do videogame Lá de tudo você encontra um pouco É só entrar aí O link está na descrição E o Papram Funciona ou não funciona? Lembrando que esse No meu ponto de vista É o melhor clone de Mega Drive E ele não funciona Eu já fiz vários testes aqui E ele acaba dando só essa tela Ele não sai dessa tela Não adianta apertar Start Não adianta dar Reset O jogo trava por completo E é isso, o Mega Drive Dolphin Não funciona o Papram Bom pessoal, nesse teste Eu vou testar aqui O Sega CD Para ver se ele reproduz Vou colocar aqui Sega CD Europeu Emoções fortes podemos sentir Sonic CD Europeu Será que o Star Drive Ele roda as músicas de Sega CD? Porque se for uma versão clone O videogame Ele só vai reproduzir o áudio E não a música Aqui é um áudio Se entrar a música da apresentação É porque funciona Vamos ver Funcionando Sonic CD No Mega Drive Dolphin Então, próximo teste Bom galerinha Chegou a hora do teste surpresa A gente vai testar aqui O cartucho do Papram No Sega Nomad E aí Será que ele tem os componentes originais E vai rodar? Emoções fortes podemos sentir Mas eu queria convidar você A se inscrever Vê no canal do colecionador Porque aqui A gente traz de tudo um pouco E está sempre trazendo Deslindando essas alegrias E é claro Na sequência A gente tem aqui O teste do Mega Drive E como podemos ver O Sega Nomad Ele roda Isso quer dizer Que ele tem os componentes originais E ele suporta Esse cartucho Que é simplesmente Incrível Então, se você já se inscreveu Se você já deu o seu joinha A gente vai fazer mais um teste Com o Sega Nomad Olha só que legal A gente entra aqui Everdrive Pro Sega CD Acredito que pela telinha Vocês não vão conseguir ver A gente entra aqui Em Sega CD A gente vai lá Em jogos de Sega CD Eu estou utilizando aqui Um cartão de 256 GB Testando o Everdrive Pro Para ver se roda as músicas Para ver se roda a música De Sega CD No Sega Nomad E aí? O que vocês acham? Rodopapria O que é mais pesado? Everdrive Pro Rodando o Sega CD Sai música ou não? Em 3 2 1 Tondom Temos uma curiosidade O Sega Nomad Ele não consegue reproduzir Jogos de Sega CD Via Everdrive Pro Interessante que ele reproduz o Patron Mas não reproduz o Everdrive Pro Então o Sega Nomad Ele não contém Na verdade ele contém Os componentes originais da época Mas ele não conseguiu Se adaptar a tecnologia do Everdrive Pro E agora vamos para o último teste Que é do Mega Drive Feihau Só lembrando, clica nesse card Aqui ó, que você vai ver um review Completo do SEGA NOMAD Bom galerinha, então aqui ó A gente vai fazer um teste rodando o Paprio No Mega Drive Feihau O que diferencia desse Mega Drive Feihau É que essa versão que eu tenho É uma versão em HDMI, isso mesmo Por isso eu estou utilizando essa outra televisão Para ver se ele funciona Entrou e funcionou perfeitamente Eis a questão Eu fiz o teste Eu estava jogando aqui E duas vezes, em dois momentos Em torno de 3 a 5 segundos Ele deu um slowdown no jogo Mas o jogo Continuou sendo reproduzido de boas Olha que imagem linda Você é doido Agora a gente vai fazer um outro teste Testando o EverDrive Pro Para ver se roda jogos Com áudio de SEGA CD Caprião Caprião Olha só Agora aqui a gente entra aqui Rodando o EverDrive Pro A gente está no SEGA CD Eu estou utilizando um cartão de 256 GB Por isso que eu consegui colocar Todo o FUN7 de SEGA CD No EverDrive Pro Sonic CD Será que o Mega Drive Feihau Vai conseguir reproduzir os áudios Do SEGA CD? Eis uma dúvida Se marcar eu acho que ele nem roda SEGA CD Não rodou SEGA CD Colecionador, testa mais uma vez Porque vai que o videogame trolou dessa vez Mas a gente aperta o botão C Jogos recentes Sonic CD A gente clica nele E vamos ver se reproduz O Mega Drive Feihau Não reproduz EverDrive Pro SEGA CD Vamos agora para as considerações finais Bom galerinha Então chegamos ao final de mais um vídeo E emoções fortes podemos sentir O SEGA NOMAD rodou o PAPRO Mas não rodou o SEGA CD O Mega Drive do Golfinho Que é na minha opinião O melhor clone para a Mega Drive Ele acabou desapontando No teste de SEGA CD No EverDrive Pro É uma pena Considerado o melhor clone de Mega Drive O Mega Vision Cara, esse Mega Drive feito pela Dynaco É simplesmente incrível Considerado até agora O melhor clone E ainda continua sendo O melhor clone de Mega Drive O Mega Vision da Dynaco Simplesmente incrível Com seu visual próprio Arrojado Em segundo lugar Eu classifico aí o Star Drive 2 Que é um clone chinês Que também é impecável E aqui a gente tem a cereja do bolo Desse vídeo Porque muita gente Joga Mega Drive hoje em dia E busca uma qualidade em HDMI E só o Mega Drive Feihau Oferece essa qualidade Reproduzindo o jogo PAPRO Mas não reproduz o SEGA CD Então foi uma tristeza Desapontar quem vai comprar Um EverDrive Pro E quer rodar a SEGA CD No EverDrive Pro Utilizando o Feihau Já não vai conseguir Então é isso galera Eu deixei aqui um card Aqui acima Do Mega Drive Feihau Quem quiser ver Um review referente a ele E é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nós vamos trazer mais testes De Mega Drive Mega Drive O passado É agora Caralho colecionador Ainda sobrou mais Mega Ainda pra fazer teste Sobrou Pior que sobrou ENGWIND É isso